Desde 1º de agosto, os caxienses celebram a independência de Caxias. E por que o termo independência de Caxias? Até pouco tempo se falava em adesão de Caxias à independência do Brasil. E nesta data, estamos falando em 201 anos de independência. Caxias, em 1822, fazia parte, quando foi consolidada a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, Caxias, assim como outras províncias do Brasil, não aderiram logo de primeira. Houveram algumas resistências e o território, o governo brasileiro foi anexando. E Caxias, o território caxiense, na época, então, Vila de Caxias, foi uma das últimas resistências de Portugal. Só para lembrar, São Luís faz esse processo de adesão à independência do Brasil em 28 de julho. Caxias, isso só acontece no dia 7 de agosto de 1823. Geralmente, se diz 1º de agosto. Passou-se a comemorar tradicionalmente em 1º de agosto, essa data festiva. No entanto, o dia 1º de agosto, de acordo com o Milson Coutinho, que é um grande estudioso, desembargador, jornalista, Milson Coutinho, César Augusto Marques também traz essas informações, esses conhecimentos também, eles destacam que o dia 1º de agosto foi o momento do cerco das tropas expedicionárias que vinham do Ceará e do Piauí, vinham com esse objetivo de sufocar quem pertencia aos interesses de Portugal aqui na cidade de Caxias e assim anexar Caxias ao território brasileiro. E assim foi feito. No dia 1º de agosto, Caxias foi cercada, a vila de Caxias foi cercada, e o então Morro das Tabocas, ali onde funcionava o quartel general, hoje a gente tem as ruínas do quartel da Balaiada, e ali foi construída uma junta para negociar com essas forças expedicionárias que vinham para sufocar Caxias, e ali foram estabelecidas algumas regras. Por exemplo, como tinham muitas pessoas que faziam parte do julgo português, do domínio português, é que a cabeça das pessoas era portuguesa, digamos assim. E, dentre os acordos que foram estabelecidos, dizia-se o seguinte, pelo menos era o que a junta pedia para os expedicionários. Estava dizendo o seguinte, que as pessoas que queiram deixar a vila de Caxias saiam sem nenhuma violência, que elas possam deixar o território para vocês, e que as pessoas que ficarem também, que elas tenham direito à sua propriedade, que não seja violada na sua individualidade, e que tenham a liberdade de opinião, de poder... Enfim, eles escreveram as condições para a saída e para as pessoas que iam ficar aqui na vila de Caxias. E assim foi feito. Só que não foi acordado no tempo que eles pediram. Eles pediram oito dias. Isso foi... Uma dessas cartas, um desses acordos, foi tentado estabelecer... Foi tentado no dia 27 de julho de 1823, mas o prazo era muito grande, e as forças expedicionárias queriam invadir Caxias. Pediram três dias. Mas o fato é que em 1º de agosto, as tropas entraram, não quiseram esperar muito tempo. Entraram, se estabeleceram, ali no quartel da Balaiada, prenderam Fidier, que foi levado para Oeiras, depois mandado para o Rio de Janeiro, depois para Portugal. O fato é que Caxias é uma tomada, em torno de 6 mil homens entram na cidade de Caxias. Muitos maltrapilhos, muitos com fome, muita miséria também. Havia... Ou seja, muita... Tinha tanta coisa envolvida naquele turbilhão como destacam os próprios documentos que Wilson Coutinho reuniu, César Augusto Marques também, e que trazem essas informações. Caxias, há um momento, no dia 6 de agosto de 1823, uma nova Câmara Municipal é eleita, os nomes estão no documento oficial, do auto de declaração de que Caxias agora pertence ao território brasileiro. E isso foi estabelecido no dia 7 de agosto de 1823, na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição de São José, aqui no centro de Caxias, da então Vila de Caxias. Lá, o clero, a Câmara Municipal e o povo presenciam esse momento em que a Igreja Católica concorda, a Câmara, a nova Câmara eleita, que essa nova Câmara eleita tinha por objetivo votar tudo que a Junta, que havia sido constituída, estabelecesse ali. E assim foi feito. Reconheceram que Caxias tinha que, obediência, os termos são esses, devia a obediência ao então governo central do Império, que era Dom Pedro I. E assim foi feito. Caxias, então, passa a fazer parte de um domínio dos expedicionários. Um governo provisório é estabelecido e, então, esse governo provisório passa algum tempo. Olha só que, depois dessa ocupação, as pessoas que moravam aqui, nesse território, na então Vila de Caxias, tiveram que alimentar por um bastante tempo os soldados que aqui, das forças expedicionárias, que aqui estavam, que cobraram o imposto em torno de 150 réis, contos de réis, na verdade, 150 contos de réis, cobraram a São Luís para que ajudasse Caxias, porque eles estavam cobrando uma quantia muito alta para poder, era como se fosse uma espécie de pagamento pelas forças, pelo fato das forças expedicionárias terem conquistado a cidade de Caxias. E eles estavam cobrando os impostos ali, por meio da cobrança de impostos, essa, esse pagamento, digamos assim. e assim foi feito. O ambiente também não era de grande opulência, tinha muita miséria, e assim Caxias tem essa adesão, que passou, se a gente não considera mais que o termo é adesão, e sim independência de Caxias. Você vê que teve aí uma fricção muito grande, não foi algo assim, como muita gente acha, glorioso, não foi algo assim, algo bonito de se ver, foi, teve um clima tenso aqui, né, teve prisões, teve mortes, teve tudo isso. É claro que a gente falando, dá a entender que foi algo muito diplomático, mas não foi bem assim. Teve prisão, teve que ter, pessoas de alta patente foram presas aqui. E algumas fazendas também foram compradas, tiveram que ser compradas para poder entregar, ser entregues aos expedicionários. Então, assim, tivemos momentos de grande tensão aqui na cidade de Caxias, e assim se consolidou o que a gente considera hoje como independência de Caxias. Então, só para dizer a vocês que não é aniversário de Caxias. O aniversário de Caxias é celebrado no dia 5 de julho. Olha, muito tempo depois, 13 anos depois, né, 1836, 5 de julho de 1836, só mais na frente, é que Caxias se transformará em cidade. aí sim celebramos a cidade. Então, Caxias, o aniversário de Caxias é 5 de julho de 1836. Esta data do dia 1º que Caxias celebra é em alusão à independência de Caxias. Compreendidos? É isso. Parabéns, Caxias! Vamos em frente. Caxias!